E um outro líder político dizer que não se preocupa com o futuro do Brasil. Então está muito claro que o movimento disso aí é um movimento realmente que observa a chegada ao poder. Cada um defendendo o seu quinhão de poder e ninguém preocupado com o dia a dia do povo baiano. Então isso que coloca uma postura dissimulada do ex-prefeito Assemineto. Uma postura dissimulada porque não é questão de ter padrinho ou não ter padrinho. O padrinho de todos, óbvio, será o eleitor, sua excelência o eleitor baiano. Mas a questão é que a pessoa não quer demonstrar com que caminho se alia. Dizer que o projeto do ex-presidente Lula não é antagônico ao dele para querer dissimular e convencer o eleitor do PT a votar no ex-prefeito ou querer dizer que não tem vinculações com o governo do presidente Bolsonaro. Quando você olha o retrato de sua chapa, todos cobram de duas cabeças. Em Brasília, um alinhamento. Estou aqui na Bahia, outro alinhamento, dizendo que é contrário às questões do presidente Bolsonaro. Ora, o povo não vai ser feito de besta. Eu perguntei aqui a Cacaleão. Cacaleão teve aqui.